Na firma do pote 10, na firma do pote 10, na firma do pote 10 Rola muita putaria, na vinheta ou cai pa treta Na vinheta ou cai pa treta Firmando pote 10, firma do pote 10, firma do pote 10 Fíam, 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 Fíam Confirmado pode descer rola muita putaria Liga folha Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.